Zuleide de Souza é servidora pública municipal. Há cinco anos decidiu vender os pratos que compõem a ceia natalina. Em confraternização de amigos eu levava o prato principal, o pão surpresa. Aí um dia minha filha atinou, mãe, por que a gente não faz para vender? Vamos fazer ceia para vender. E daí a gente começou, deu certo. As receitas aprendeu com a mãe e em todas tem um toque a mais da Zuleide. Uma receita que ela fazia, eu fazia. Uma receita que ela fazia, eu inventava diferente. E dava certo. E a família degustando, experimentando, gostando. No Natal do ano passado, dona Zuleide recebeu de encomendas só do pão surpresa. 48 pedidos. E não é todo mundo que gosta porque é um prato agridoce. Mas é o que mais ela vende. Um amigo indica para o outro e os principais clientes são ou curumbaenses ou cariocas. Além de um amigo indicar para o outro, dona Zuleide também recorre às redes sociais. Pessoas que não têm tempo, pessoas que não sabem fazer a ceia, aí faz a procura da Zuzão. Para dar conta das encomendas, ela conta com a ajuda de toda a família. Filhos, sobrinhos, marido. Renda extra para mim e renda extra para a família. E sabe que de última hora ainda vai receber pedidos. No ano passado teve essa surpresa, dia 24, 9 horas da noite. Teve que sair para entregar um empadão, pão surpresa e rondeles. Mas tem sim, eu sempre deixo a parte, sempre faço a mais uma produção porque eu sei que vai aparecer.